Parem as máquinas, para o mundo, Cristiano Ronaldo bota o jogo no bolso Eu tô de volta rapaziada, não é como se eu fosse um estranho já né, parando pra pensar, eu tô um tempo sem postar vídeo Mas todo mundo aqui já é de casa, então eu não preciso fazer cerimônia E mais uma vez rapaziada, me perdoem por ter sumido de novo, eu acho que é a quinta vez que eu tô falando isso Mas assim, eu tentei né, quem não erra em pleno 2024, eu estou arrependido Lorena, o que que eu vou dar um negócio? O que que eu quero? No vídeo de hoje, eu vou dar ação de vocês a fazer um beijo do tipo de ataque, assim como esse Valtteriak aqui ó Então se você gosta desse conteúdo de tutorial, comenta aí embaixo, mais tutoriais pra me trazer Deixa o like aí embaixo e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Sem enrolação, eu já vou começar aqui com o vídeo, eu trouxe vários tipos de beijo aqui, como o de papelão, os comprados e os de tampinha Mas os principais aqui são esses de tampinha, só trouxe esses outros aqui pra vocês verem algumas características que um beijo de ataque precisa ter Por exemplo, eu vou estar separando aqui só os comprados, pra eu estar mostrando pra vocês a característica dos layers Vamos lá galera, a gente tem aqui ó, vários layers aqui ó, de ataque, como vocês podem ver ó A gente tem aqui o nosso Rage, e como vocês podem ver, uma característica muito forte do Lunar é esses pontos de impacto altos Altos e grandes ó, todo beijo de ataque tem muitos pontos de impacto, vocês podem ver ó Tem aqui, tem no chassi dele também, só que ó, aqui ó, vocês podem ver, é ponto de impacto pra todo lado ó São pontudos ó, pontudos, grandes e altos, ó, o nosso Brave aqui também ó, o Brave Valkyrie também tem ó É que esse aqui tá todo remendado ó, de cola, mas dá pra ver aqui ó, que ele tem uns pontos de impacto muito altos ó E pontudos e grandes, por quê? Porque ele precisa dar dano no seu oponente, ele precisa causar impacto Ele é um B de ataque, então ele precisa atacar Então galera, falando aqui da parte de cima do layer, vocês precisam fazer pontos de impacto Por exemplo, vamos pegar aqui meu Valkyrie aqui de exemplo, vocês podem ver ó, que ele tem uns pontos de impacto muito marcados Eu coloquei muitas lâminas dele de propósito ó, pra o quê? Pra ele atacar o oponente, e quando ele se encontrar com o oponente na arena, ele causar um dano Porque ele é de ataque, então ele precisa ser agressivo É diferente por exemplo, de eu pegar meu Klaus aqui ó, que ele é todo liso Isso aqui não é um B de ataque, porque se você joga ele na arena, ele vai mais se defender do que atacar Então o B de ataque, ele não foca na defesa, o B de ataque ele quer o quê? Ele quer derrubar o oponente primeiro que ele cai, então tipo assim, ele vai focar no ataque e não na defesa Pode ver esses líderes caseiros aqui ó, é o mesmo esquema Pontudos, upper de ataque e bem marcados ó, bem marcados os ataques dele ó Os pontos de impacto são bem marcados galera ó Tá vendo aqui ó, o tamanho dessa lâmina Então galera, primeiro passo pra você fazer um B de ataque igual você viu aqui Foque em botar muitos pontos de impacto Segunda coisa que eu quero falar aqui galera, é os drivers Eu vou tá tirando aqui os drivers dos meus B de ataque pra mostrar pra vocês Rapaziada, eu tenho duas variantes aqui de drivers Eu tenho o Nexus e o Evolution do Valtryek E são dois drivers focados em ataque E o que que uma ponta de ataque tem que ter? Podem ver que as duas ó, são planas Ó, retinha aqui ó, tá vendo? As duas pontas deles são planas E o que muda uma ponta ser plana, uma ponta ser reta, ser fina ou ser circular? Pode ver ó, toda ponta de ataque, se o B ele for agressivo, a ponta dele é plana Porque quando ele entra em contato com a arena Ele vai ter esse, meio que esse movimento que eu vou te explicar ó Ele vai conseguir ficar parado Porque a ponta plana que ela gira, ela vai ter esse movimento aqui ó Ou ela vai rodar assim, ou ir fazendo assim, entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Se ela for fina, ela vai parar no centro Ou vai ficar fazendo movimentos circulares bem pouco E o B de ataque, ele precisa se movimentar Pode ver o Valtryek, ele se movimenta bastante Porque o que adianta você ter muitas lâminas, as lâminas grandes E se o B não movimentar, ele não vai entrar em contato com o B Blade Ou seja, ele vai acabar tendo mais resistência, mas não vai ter muito ataque Então você vai fazer um B de ataque, foque em fazer pontas planas Quero falar um pouco sobre o peso Geralmente B de ataque, galera, não são tão pesados assim Eles tem um peso mais leve Que é porque, pra ele se movimentar bastante Então se você fazer um B de ataque, não foque tanto no peso Porque você não pode focar tanto na resistência Você pode fazer B de ataque pesados? Pode Só que quanto mais pesado for o seu B Blade, menos ele vai se movimentar na arena Então foque em deixar ele leve Não precisa ser um leve, tipo, pra ficar tão leve Mas não precisa ser um tão pesado Agora que eu já falei os exercícios que você tem que fazer Eu vou estar mostrando aqui no Valtryek Meio condutorialzinho aí de B de ataque Bom, galera, pra uma ponta boa pra B de ataque Eu gosto de usar essa branca aqui, ó Só que se vocês forem usar essa branca aqui, ó Eu aconselho vocês a lixarem essa ponta aqui, ó Isso aqui ainda tá meio circular, galera, mas Lixa ela bem Porque quanto mais retinha ela ficar Mais o movimento seu Valtryek vai ter Se eu fazer com essa ponta lixa O mesmo esquema aqui, ó Se você tirar É, é, tá sem ponta aqui, ó Mas quando ele tiver aquela pontinha dentro da gente Ó, essa daqui, ó Podem ver que a minha tá bem lixadinha, galera, ó Eu peguei e lixei bastante aqui, ó Pra deixar ela retinha, ó Dá pra ver, ó E aí o que? O B ganha muito mais movimento na arena E vira um B de ataque É diferente, por exemplo Eu vou pegar uma ponta aqui de defesa pra vocês verem Ou de resistência Eu peguei um B aqui de resistência Esse aqui ele é de equilíbrio Mas essa ponta aqui é de resistência E o meu Kerbeus Que, ó Podem ver que eu dei uma lixadinha, galera Mas a ponta dele ficou meio circular, ó Ela não ficou tão reta Quanto a que eu mostrei pra vocês E essa aqui de resistência, ó Ela é bem fininha, ó Podem ver, ó O que acontece? Ela é retinha, mas é uma ponta fina Ou seja O B vai parar no centro E vai ficar girando só no centro Agora se a ponta for um pouquinho circular assim, ó Ela vai ficar dando voltas Mas depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Explicando resistência E um B de defesa Então, galera Pra ponta é isso aqui, ó Pegou Deu uma lixadinha Ela ficou retinha Pode usar, ó Pros pontos de impacto, galera Eu uso essas arruelinhas aqui, ó Na maioria das vezes Elas são fáceis de achar hoje em dia E elas tem umas pontas muito boas, ó Ela ainda dá um arrependimento dos ataques, ó E, galera Isso aqui é demais Vocês podem ver, ó Que são bem grandes Pra realmente dar impacto Causar impacto no seu oponente Elas são arruelinhas fáceis de colocar Você só pega aqui e coloca aqui, ó Sabe? Bem de boa mesmo de colocar E pro peso aí Vocês podem estar colocando uma moedinha Com esse Tavos aqui dentro Só que esse meu aqui Se eu não me engano Ele tá sem peso Então aí vai dar a escolha de vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Como que se lança um B de ataque Vocês vão pegar seu lançador aí Vão colocar ele, né? Encaixar E aí o que acontece, rapaziada? Vocês normalmente não puxem reto assim, ó Igual eu vou fazer agora, ó Ele saiu da arena Porque a arena tá sem parede Mas, por exemplo Se você puxar ele reto Ele vai fazer esse movimento aqui, galera, ó Ele vai ficar girando assim, ó Até chegar no meio Ou seja, ele vai perder a essência toda dele E não vai entrar em contato com o Beyblade Então o correto Não é que correto Você pode lançar do jeito que você quiser Depende da sua estratégia Mas, por exemplo No anime Tem uma técnica chamada Lançamento efetuoso Que é o do Valtryek lá Se você assistir o anime O Valtryek faz o que? Ele pega o lançador, ó Ele pega o lançador assim, né? E ele dá uma inclinadinha pra frente Então vocês vão fazer o que? Quando vocês vão lançar Dá uma inclinadinha pra frente assim, ó E puxa pra vocês verem a diferença Amarrei aqui, ó Agora eu vou fazer o que? Quando eu for puxar Eu vou dar uma inclinadinha pra frente Pra gente ver a diferença, né? Vocês viram que na primeira vez Ele saiu da arena Agora ele não saiu Ele tava girando meio fraquinho Mas Vocês viram a diferença? Como ele se movimentou mais? Eu não puxei tão forte Mas se você puxar forte, ó Ele vai fazer esse movimento aqui, ó Ele vai ficar vindo e voltando, ó Igual no anime mesmo Então Lancem assim o Blade de ataque de vocês Porque ele vai entrar mais em contato Contra o Beyblade E a batalha vai ser mais interessante Vou fazer uma simulação aqui, ó Vou estar lançando o Marquise com a mão Ih, foi pra fora Calma aí Com a mão Nossa, rapaziada Tá difícil, né? Tem que fazer uma parede pra essa arena Com a mão Ó lá, ó Foi pro meio da arena Agora o Valtryek Toma Eu lancei ele inclinado Olha como ele tá Indo no Marquise, ó Buscando o jogo Sabe? Atacando bastante Ó lá, ó Eu acho que o Marquise ainda vai ganhar na resistência do Valtryek Mas, ó O Marquise ainda ganhou O Marquise ainda vai ganhar na resistência do Valtryek